Ah! Ah! Olá pessoal, tudo beleza? Gente do céu, cadê o Igor Seba? Você deve estar se perguntando, não é mesmo? Galera, galera, como vocês sabem, ele ficou aduentado e como consequência disso, todas as suas atividades pararam. Inclusive, a construção do que será o meu substituto ou será eu mesmo? Porque para quem não sabe, gente, vocês já viram os meus desenhos que ele postou no canal Igor Seba House World, o meu queixo deveria ser 15 vezes maior do que ele vai querer. Tudo bem, com essa cara que eu já tenho, eu realmente pareço um lobo. Manos, eu sou um lobo de desenho animado, não sou um lobo realista como seria feito, por exemplo, pela... Produção, coloca aí que eu esqueci o nome dele. Exatamente, são aqueles que fazem aquelas porções, as quadras suentes, que parecem animais quadrumpres, galera. Já imaginou se alguém algum dia aparece com uma dessas nos eventos brasileiros? Galera, calma, o Igor Seba House está voltando. É que, infelizmente, a situação econômica do Brasil, mais o fato dele ter que comprar remédios durante várias semanas, fizeram o salário dele acabar, antes do mês, 3 vezes. Talvez, no próximo mês, ele consiga tempo e dinheiro para voltar às redes sociais. Embora eu tenha algo a dizer para vocês. O Facebook mexe muito com as emoções de Igor Sembarros. Igor Sembarros só fica no Twitter, só fica no Tumblr. Por quê? O Twitter e o Tumblr são como uma espécie de auditório. Você fala e você tem uma plateia que pode aplaudir e pode vaiar. E são muito poucos os que vaiam, já que Tumblr e Twitter não tem botão de dislike como tem aqui no YouTube. Em compensação, o Facebook é como você estar no meio da Praça da Sé. Com todos os tipos de pessoas que você gosta, que você é indiferente, que você detesta, essa convivência nem sempre é fácil. Isso, às vezes, faz o coração de Igor Sembarros. E aí, o que acontece? O nosso desafio agora é a construção da minha pessoa em sua versão 3.0. Uma construção muito da diferença. Base de EVA recoberta por espuma. E formas totalmente já definidas, depois de trocentos desenhos. Porque nesses meses todos, uma das poucas coisas que o Igor Sembarros podia e conseguia fazer era desenhar. E ele desenhou a minha pessoa, até enjoar, até sair pelas urênias. E o resultado é sensacional. E a gente espera, eu espero, vocês esperam, que ele consiga transformar aqueles desenhos sensacionais e maravilhosos. É, perto dos do Elrano, não sei. Mas, enfim. Em uma Fursuita capaz de botar de frente com as melhores Fursuita do Brasil. E quem diria, tudo isso feito por um nuvaço nesse assunto que é Fursuita. A propósito, acompanhem o nosso Tumblr oficial. The Art of Igor Sembarros.tumblr.com É lá que nós postamos desenhos, computação gráfica do Igor Sembarros, para você conhecer como é que é o estilo dele, os personagens que ele faz. Além de repostagens de Tumblrs sobre Fursuita e até mesmo um que é de tutoriais. Olha, eu também estava com muita saudade de vocês, tá? Vamos ver. Se quem sabe, em breve, eu apareço aqui toda de feirentão e seja assim que você me veja na Brasil FanFest. Seria o que sei. Eu estarei com vocês, não sei, espero que não com essa carinha apenas. Espero que com aquela outra carona, toda profissional, toda costurada, toda a parada com aquelas maquininhas lá de cortar cabelo. Olha, gente, eu estou vendo a hora, né? A gente volta em breve aqui no seu querido zíper. Zíper, nos costa, eu sou o Fat Davidson e até a próxima.